Estar 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 Salve 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 Rico 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 Alimentação 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 Plantar 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Remédio 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 Sólido 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 Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Obedecer 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 Estar Estar Salve 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 Plantar Um negócio Um negócio Remédio Remédio Solidou Solidou Eu mesmo Obedecer Obedecer Shampoo 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 Mandar 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 Indiano 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 Fresco 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 Procurar 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 Procurar. Cutar. 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 Crida. 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 Canto. 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 Cutar. 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 Sopa. 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 Sampu. Sampu. Mandar. Mandar. Indiano. Indiano. Fresco. Fresco. Procurar. Procurar. Cutar. 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 Querida. 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 Sopa Eu 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 Toque 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 Para 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 Estrada 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 Fosse 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 Alcance 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 Segurança 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 Estudo 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 Masculino 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 Eu 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 Toque 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 Para 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 Estrada Estrada Fosse 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 Alcance 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 Estrada Estrada Teste Teste Vender 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 Meio Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Banco 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 Novo 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 local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet somente 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 historicum juntos 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 teste teste vender vender pesiar pesiar meio ambiente meio ambiente banco 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 novo novo local na rede internet local na rede internet local na rede internet somente 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 histórico histórico juntos 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 a principal e principal e a principal e a principal e questão 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 Porquê? 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 Soldado 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 Servoso 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 Guilson 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 Correr 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 Falhou 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 Acima 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 Legal 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 A principal A principal A principal Questão Questão Porquê? Porquê? Cadê? Soldado Morrer. Falhou. Falhou. Acima. Acima. Legal. Legal. Distrito. 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 Museu. 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 Comunicar. 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 Brilhos do sol. Brilhos do sol. Brilhos do sol. Brilhos do sol. Baixa. 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 Dragão. 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 Vestir. 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 Círculo 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 Feliz 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 Calendário 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 Distrito Distrito Museu Museu Comunicar Comunicar Brilho do Sol Brilho do Sol Baixa Baixa Dragão Dragão Vestir 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 Círculo Círculo Feliz Feliz Calendário 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 Castanho 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 Natureza Netureza 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 Bald 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 Aguarde 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 Pugás Pugás Pogás Pogás FACTO 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 Cumprimentar 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 Deitar 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 Engenheiro 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 Construção 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 Castanho Castanho Natureza Natureza Balde 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 Aguarde Aguarde Pogás Pogás FACTO 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 Engenheiro Construção Construção Preders 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 Veículo 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Presidente 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 Cão 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 Retorna 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 Rabo 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 Fábula 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 Todo 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 Verifica 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 Preders Preders Veículo Veículo Cartão Postal Cartão Postal Presidente Presidente Cão Cão Retorna 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 Rabo Rabo Fábula 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 Todo Fábula Todal Verifica Verifica. Durante. 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 Parece. 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 Eu vento. Eu vento. Eu vento. Eu vento. Ator. 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 Sair. 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 Fraco. 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 Bulwitz. 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 Orgulwitz. Orgulhoso. 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 Cibonete 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 Durante Durante Parece Eu vento Eu vento Ator Ator Sair Sair Fraco Poluir Poluir Clube Orgulhoso Orgulhoso Cibonete Cibonete Cem 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 Advogado 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 Cientista 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 Ganhar Mudança 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 Convite 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Como 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 Local 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 Importam 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 Sim Sem, sem, advogado, advogado, cientista, cientista, ganhar, ganhar, mudar, mudança, mudança, convite, convite, todo mundo, todo mundo, como, como, local, local, importam, importam, especial, 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 viagem, 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 tornar-se, 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 boa, 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 boa Longe, 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 enigma, enigma, enigma. Enigma, enigma, enigma. Ciência, 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 ciência. Sopping, soping. Sopping Sopping Refeição 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 Borda 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 Especial Especial Viagem Viagem Tornar-se Tornar-se Boa Boa Longe Longe Enigma Enigma Ciência Ciência Sopping Sopping Refeição 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 Borda 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 Selvagem Selvagem Pintura 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 Senhor 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 Cuidado 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 Nuvem 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 Nome Nome Conjunto 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 Corredor 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 Ponto 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 Escolher 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 Selvagem Selvagem Pintura Pintura Senhor Senhor Cuidado Cuidado Nuvem Nuvem Nome Nome Conjunto Conjunto Corredor Corredor Ponto 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 Escolher Escolher Nublado 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 Elétrico Eléctrico 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 AINDA 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 PASSADO 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 LOGISTA 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 NAS PROXIMIDADES NAS PROXIMIDADES NAS PROXIMIDADES NAS PROXIMIDADES NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL Erros Voluntário 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 Introduzir 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 Nublado Nublado Elétrico 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 Ainda Ainda Passado Passado Logista 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 Nas Proximidades Nas Proximidades Nave Espacial Nave Espacial Erros 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 Voluntário Voluntário Introduzir Introduzir Linha 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 Perjuízo 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 Mover 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 Escritório 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 Perna 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 Rocha 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 Brinquedo 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 Tipo 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 Linha Linha Perjuízo Perjuízo Bolo Bolo Mover Mover Escritório Escritório Frio Frio Perna Perna Rocha Rocha Brinquedo Brinquedo Tipo Pro 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 Eltronicum 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 Milho 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 Seu 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Sorte. 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 Sentir. 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 Buraco. 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 Escorrendo. 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 Peru. 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 Eltrónico. Eltrónico. Milho. Milho. Seu. Seu. Questionário. Questionário. Além disso. Além disso. Sorte. Sorte. Sentir. Sentir. Buraco. Buraco. Escorrendo. Escorrendo. Houve um. Houve um. Houve um. Houve um. Esposa. 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 Sobrevivência. 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 Artista. 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 Velozes. 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 Vésebol. 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 Vezibol Show 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 Forts 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 Cavalo 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 Excelente 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 Houve um Houve um Esposa Esposa Sobrevivência 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 Artista 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 Velozes 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 Vezibol 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 Chão Chão Forte Forte Cavalo Cavalo Excelente 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 Piloto 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 Torcer 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 Solitário 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 Noite 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 Park 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 Bravo 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 Sepultura 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 Ordem 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 Capacete 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 Flutuador 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 Piloto Piloto Torcer Torcer Solitário Solitário Noite Noite Parque Parque Bravo Bravo Sepultura Sepultura Ordem Ordem Capacete Capacete Flutuador Flutuador Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Relaxar 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 usualmente biblioteca 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 ocultais 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 ausente 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 cozinhar 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 fritar 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 terra 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 fazer fazer compras fazer compras relaxar relaxar igreja 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 usualmente usualmente biblioteca 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 Cozinhar. Fritar. Fritar. Terra. Terra. Névoa. 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 Branco. 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 Queimar. 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 Tulescópio. 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 Atrás. 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 Frente. 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 Bergar. 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 Tigela. 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 Cintos. 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 I. 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 Névoa. Névoa. Branco. Branco. Um. Queimar. Queimar. Tulescópio. Tulescópio. Atrás. Atrás. Frente. Frente. Pergar. Pergar. Tigela. Tigela. Simples. Simples. I. I. One egg de neve. One egg de neve. One egg de neve. One egg de neve. Diligente. 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 Maio. 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 Exposição. 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 Tesouras. 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 Tesouras Nebuloso 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 Caso 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 Dinheiro 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 Volta 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 De 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 Boa Neck De Neve Boa Neck De Neve Diligente Diligente Maio Maio Exposição 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 Tesouras Tesouras Nebuloso 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 Caso 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 Dinheiro 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 Volta 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 De 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 Tamanho 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 Postar 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 Oxente Viselles Instestre Olat 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 Solat Olat 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 Rosa 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 Manhã 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 Saúde 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 Vição 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 Tor 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 Mãe 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 Tamanho Tamanho Postar Postar Soldável 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 Olá Olá Rosa Rosa Manhã 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 Saúde Saúde Vição 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 Tor Tor Mãe 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 Outro Otro 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 Serviço 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 Nevado 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 Desperdício 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 Barato 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 Reciclar 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 Pipa 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 Amarelo 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 Quadra 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Outro Outro Serviço 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 Nevado Nevado Desperdício 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 Amarelo. Quadra. Quadra. Às vezes. Às vezes. Nós. 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 Claw. 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 Makiné. Makiné. Máquina. Máquina. Aconselhar. 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 Més. 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 Amiga. 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 Quiluroso. 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 Aceita. 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 Aceita Anjo 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 Inventar 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 Nós Nós Suave Suave Máquina Máquina Aconselhar Aconselhar Mês Mês Amiga Amiga Caloroso Caloroso Aceita Aceita Anjo Anjo Inventar Inventar Lembrar 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 Venha 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 Rainha 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 Solta Rectângulo 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 Internet 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 Diretor 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 Caro 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 Diferença Diferença Lembrar Lembrar Venha 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 Rainha 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 Solta 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 Rectângulo Rectângulo Retângulo Revit Revit Airbus Revit Rápido Diferença Diferença Dentista 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 Enquanto 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 Lirio 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 Poupar 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 Manter 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Aqui 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 Avião 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 Fogo 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 Empurrar Empurrada 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 Dentista Dentista Enquanto Enquanto Lírio Lírio Poupar Poupar Manter Manter Período de férias Período de férias Aqui Aqui Avião Avião Fogo Empurrar Empurrar Lírio 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 Comunitar 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 Importante Cidade 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 Razão 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 Inseto 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 Bola 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 Nascermos 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 Seguro 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 Já 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 Já, já, lida, lida, conectar, conectar, importante, importante. Cidade, cidade, razão, razão, inseto, 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 bola, bola, bola. Nascermos, nascermos, seguro, seguro. Já, já, por cento, por cento, por cento, por cento. Próprio 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Ouvir 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 ASEAN ASEAN Escorregar 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 A informação A informação A informação A informação Criança 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 Porcento Porcento Próprio Próprio Em linha Rita Em linha Rita Ouvir Ouvir Mercado Mercado Acontecer Acontecer ASEAN ASEAN Escorregar Escorregar Informação 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 Criança Criança Clic Clique Criança 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 Partida Partida Saltar 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 Ferrovia 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 Relatório 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 Abelha 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 Metade 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 Famoso 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 Vejo 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 Clique Clique Partida 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 Saltar 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 Ferrovia Ferrovia Abelha Relatório 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 Abelha 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 Metade Metade Famoso 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 Vejo 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 Atividade 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 Enviar 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 Esquerda 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 Através 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 Adiante 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 Desaporte 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Clássico 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 Ampla 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 Espaço 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 Atividade 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 Enviar Enviar Esquerda 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 Através 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 Adiante Adiante plural Desaporte Desaporte Si Ao longo Ao longo Clássico Clássico Ampla Ampla Espaço Programador 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 Sombrio 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 Uralha 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 Deus Deus Anel 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 Hamburger 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 Programa Programa Árvora 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 Irmão 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 Surpreendente 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 Programador Programador Sombrio Sombrio Uralha Uralha Deus Deus Anel Anel Hamburger Hamburger Programa 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 Árvora Árvora Irmão Irmão Surpreendente 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 Poucos 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 Seco 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 Horário Passar 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 Lado Lado Tigre 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 Objetivo 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 Friado 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 Mestre 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 Estranjairo-me 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 Poucos, poucos, seco, seco, escriturário, escriturário, passar, passar. Lavo, tigre, tigre, objetivo, objetivo, friado. Mestre, mestre. Estrangeiro. Estrangeiro. Coração. 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 Implorar. 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 Colocar. 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 Esqueço. Planeta. 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 Cheio. 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 Lento. Lento. Febre. Febre. Febre Febre Proprietário 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 Clima 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 Coração Coração Implorar Implorar Colocar Colocar Esqueço Esqueço Planeta Planeta Cheio Cheio Lento Lento Febre Febre Proprietário Proprietário Clima 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 Perigoso 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 Respeito 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 Poema 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 Mojando Mojando Memorando Memorando Sugerir 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 Obrigado 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 Bambida 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 Ninguém Minguém 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 Estranho 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 Perigoso Perigoso Respeito 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 Motorista 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 Poema Poema Memorando 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 Sugerir 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 Obrigado Obrigado Bebida 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 Ninguém 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 Estranho 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 Rir 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 Deixai Deixai Mensagem 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 Exame 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 Segredo 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 Peril 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Temperatura 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 Oi 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 Ventoso 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 Rir Deixei 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 Mensagem Mensagem Exame Exame Segredo 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 Temperatura Oi Oi Ventoso Ventoso Inteligente 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Bilhete 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 Personagem 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 Engraçado 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 Acreditam 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 Impressionar 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 Lua 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 Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar 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 Colocar Colocar Lugar Inteligente. Inteligente. A fumaça. A fumaça. Bilhete. Bilhete. Personagem. Personagem. Engraçado. Engraçado. Acreditam. Acreditam. Impressionar. Impressionar. Lua. Lua. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Cedo. Cedo. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Briente. Briente. Brilhante Brilhante Gráfico 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 Nerve 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 Imagina 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 É durável É durável É durável É durável Pressa 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Ensolarado 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 Claro 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 Desenho animado Desenho animado Brilhante 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 Imagina. Adorável. Adorável. Pressa. Pressa. Lado fora. Lado fora. Ensolarado. Ensolarado. Claro. Claro. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Violento. 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 Símbolo. 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 Popt. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Ter. 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 Símbolo. 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 Homem de negócios. Homem de negócios. Homem de negócios. Homem de negócios. Precisar. Precisar 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 Azul 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 Esta noite Esta noite Violento Violento Simbolo Simbolo Pópto Pópto Com licença Com licença Ter Ter Ciclo Ciclo Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Precisar 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 Azul Azul Favorito 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 Ilha Rota 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 Significar 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 Osso 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 Lançar 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 Bem-vinda 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 Sussurro 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 Exemplo 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 Pinista 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 Favorito Favorito Ilha Ilha Roda Roda Significar Significar Osso 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 Lançar 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 Bem-vinda Bem-vinda Sussurro 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 Exemplo 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 Pinista Pinista Opinião 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 Plástico 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 Luta 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 Emprestar 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 Resistente 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 Descobrir 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 classe difícil difícil banulho 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 opinião opinião plástico plástico luta luta emprestar emprestar resistente resistente descobrir 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 em em classe classe difícil 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 barulho barulho futuro e futuro e futuro e futuro e futuro e futuro construir 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 treze 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 choro 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 subterir subtrair 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 Leve 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 Tráfego 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 Honesto 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 Sonolento 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 Futuro Futuro Qualquer coisa Qualquer coisa Construir Construir Treze Treze Choro Choro Subtrair 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 Leve 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 Tráfego Tráfego Honesto 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 Sonolento 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 Honesto Art Study Chuoro Colher Commence Cambac Parade